A convenção do PCdoB aconteceu no Personal Roya Hotel e contou com a presença de cerca de 400 pessoas no sábado à tarde. O pré-candidato a prefeito, Assis Melo, é ex-deputado federal e concorre pela segunda vez consecutiva ao cargo de chefe do executivo. A nominata de pré-candidatos às vagas na Câmara de Vereadores também foi apresentada. São 24 nomes. A Assis Melo afirmou que a ideia é debater os temas da cidade sem esquecer da conjuntura nacional. Nós esperamos poder fazer um debate propositivo, apresentar propostas e soluções para aquelas questões que nós achamos hoje importantes para a cidade. Então vamos aproveitar esse tempo ainda de pré-campanha, homologar as candidaturas aqui hoje. Então nós vamos poder estar trabalhando e apresentando propostas para a cidade. É isso que nós pensamos sem, claro, sem desconectar os temas nacionais. Então essa é uma questão importante para nós. O nosso partido tem convicção de que o Brasil precisa voltar a se desenvolver, gerar emprego, gerar qualidade de vida e distribuir renda. Então nós vamos fazer também esse debate no processo eleitoral. Nós precisamos entender que nós vamos para uma disputa que ninguém é prefeito ainda, né? O prefeito atual também não vai ser candidato. Então ninguém é prefeito ainda. Só depois do dia 2 de outubro ainda com possibilidade de ter segundo turno. Então nós só vamos saber talvez depois do dia 30 de outubro quem é o prefeito da cidade. Então nós vamos estar aí defendendo as nossas posições, colocando as nossas propostas e a população é que vai decidir. Então nós vamos fazer também.